Lucas 23 Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo, Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então lhe perguntou Pilatos, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Tu dizes? Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões, Não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo, Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, E estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe o remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, Pois havia muito que iria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal, E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, Tratou-o com desprezo, E, escarnecendo dele, Fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, E o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, Pois antes viviam inimizados um com o outro. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, As autoridades e o povo, Disse-lhes, Apresentastes-me, este homem, como agitador do povo. Mas, tendo-o interrogado na vossa presença, Nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco, Herodes, Pois não o tornou a enviar. É pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava, Fora com este! Solta-nos, Barrabás! Barrabás estava no cárcere, Por causa de uma sedição na cidade, E também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, Insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam, Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, Lias perguntou, Que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, Soltá-lo-ei. Mas, eles instavam com grandes gritos, Pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele que estava encarcerado, Por causa da sedição e do homicídio, A quem eles pediam. E, quanto a Jesus, Entregou-o à vontade deles. E como o conduzissem, Constrangendo um sirineu, Chamado Simão, Que vinha do campo, Puseram-lhe a cruz sobre os ombros, Para que a levasse após Jesus. Seguia-o numerosa multidão de povo, E também mulheres, Que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, Disse, Filhas de Jerusalém, Ah, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas, E por vossos filhos. Ah, Porque dias virão em que se dirá, Bem-aventuradas as estérias, Que não geraram e nem amamentaram. Ah, Nesses dias dirão aos montes, Caí sobre nós, E aos volteiros cobrimos, Porque se em lenho verde faz-se nisto, Que será no lenho seco. E também eram levados outros dois, Que eram malfeitores, Para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, Ali o crucificaram, Bem como aos malfeitores, Um à direita, Outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, Perdoa-lhes, Porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, Lançaram sortes. O povo estava ali, E a tudo observava. Também as autoridades zombavam, E diziam, Salvou os outros, A si mesmo se salve, Se é de fato o Cristo de Deus, O escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam, E aproximando-se, Trouxeram-lhe vinagre, Dizendo, Se tu és o rei dos judeus, Salvante a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, Em letras gregas, Romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados, Blasfemava contra ele, Dizendo, Não és tu, O Cristo. Salva-te a ti mesmo, E a nós também. Respondendo-lhe, Porém, o outro repreendeu-o, Dizendo, Nem ao menos temes a Deus. Estando sob igual sentença, Nós, Na verdade, Com justiça, Porque recebemos o castigo Que os nossos atos merecem, Mas, Este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, Lembra-te de mim, Quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, Em verdade te digo, Que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, E escurecendo-se o sol, Houve trevas sobre toda a terra, Até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, Expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, Deu glória a Deus, Dizendo, Verdadeiramente, Este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, Vendo o que havia acontecido, Retiraram-se a lamentar, Batendo nos peitos. Entretanto, Todos os conhecidos de Jesus, E as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, Permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem, Chamado José, Membro do Sinédrio, Homem bom e justo, Que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, Natural de Arimateia, Cidade dos judeus, E que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, Pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, Envolveu-o num lençol de linho, E o depositou num túmulo aberto em rocha, Onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, E começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, Seguindo, Viram o túmulo, E como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram, Para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, Segundo o mandamento. Capítulo Legenda Adriana Zanotto